Mãe de Deus Um terreno nos foi dado Vem aos céus o Senhor Foi na terra semelhado O seu verbo salvador A ti nos foi deixado Mãe de vida Mãe de amor Graça e louvor e se venha a todo momento Ó Santíssimo e divindíssimo sacramento Graça e louvor e se venha a todo momento Ó Santíssimo e divindíssimo sacramento Graça e louvor e se venha a todo momento Ó Santíssimo e divindíssimo sacramento 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 É mãe de Deus Ó Santíssimo e divindíssimo sacramento Aplausos Graças e louvores se dê a todo momento Aos santos e filhos e filhos e graças a Deus Graças e louvores se dê a todo momento Aos santos e filhos e filhos e filhos e graças a Deus Graças e louvores se dê a todo momento Aos santos e filhos e filhos e filhos e graças a Deus Graças a Deus